E aí pessoal, eu sou o Ray, faço parte da equipe do Evanescence Atrium E eu vou gravar um vídeo aqui rápido pra gente mostrar o resultado do sorteio da promoção Evanescence no Brasil Valendo um álbum The Open Door, o penúltimo da banda, e um álbum Evanescence, o último da banda Eu vou mostrar aqui a nossa última participação de número 219 Foi hoje, às 23 horas e 48 minutos Um caso ontem, né, porque a gente vai mostrar o vídeo na segunda-feira O formário tá aqui, encerrado já Vocês só precisavam colocar o nome completo e a rede social de vocês Que vocês estavam seguindo o Atrium Como a gente combinou, o sorteio vai ser feito no radon.org Vou colocar aqui no site Lembrando, 219 participações E a gente vai gerar um número aleatório aqui pra pegar o nome da pessoa que ganhou os álbuns Então vamos lá O número da pessoa que ganhou foi o número 194 Vamos pegar aqui pra ver quem foi que ganhou os dois álbuns da banda A participação foi dia 12 Às 19 horas Vamos ver quem foi Gustavo Pontes Barros É isso aí Os outros estavam aqui pertinho, mas não foi dessa vez Gustavo, a gente vai conferir se você tá seguindo a gente Curtindo a gente no Facebook Porque você colocou o Facebook aqui Caso você esteja curtindo, você leva os dois álbuns A gente entra em contato com você Caso não, a gente sorteia uma outra pessoa amanhã É isso aí galera, valeu Lembrando que essa promoção faz parte do nosso radiosite Vai dar acesso no Brasil A gente vai trazer muitas informações pra vocês lá Dos novos shows que vão ter aqui em outubro no Brasil E também dos shows antigos Que foram em 2011, 2009 e 2007 É isso aí, valeu Continue acessando o Atman Muito obrigado pela participação de vocês Valeu